Música Viramos mil quilômetros de casa Música Música Estamos aqui no Forte de Santa Teresa Música Acho que a gente vai pernoitar aqui Parece ser um lugar bem bonito Pela chegada, pelo menos Música Música Tudo bem? Estamos de visita É duas pessoas Tem camping aí dentro, mano? Tem? Legal Sabe que isso é muito caro, mano? Muito caro? Isso tá muito caro R$28,00 Por carro? Por quê? E aqui eu preciso fazer alguma coisa? Tudo lá dentro Obrigado Obrigado Música Música Olha os pratinhos que a Camila fez Com muito gosto E o que tem de sobremesa? Tem pão com doce de leite Música E aí Camila, qual que é a impressão? Nossa A Praia do Uruguai Aqui, pelo menos a parte que a gente já conheceu É linda A gente tá no Parque de Santa Teresa Que tem um forte de guerra Tem uma... Parece uma reserva ambiental Não sei se é exatamente uma reserva ambiental Muito linda Com aves de várias espécies E tinha até um... Eu não sei o nome Aqueles bambis, sabe? Aqueles viadinhos Coisa mais lindinha Tudo assim, bem acostumado com a presença do ser humano Tudo muito limpo Nossa Incrível o lugar Incrível E a praia É sensacional Você não me falava Eu vou usar isso aqui pra tirar um pouco das teias de aranha E tu gostou? Ah, eu gostei Só não entendo por que tem tanta teia de aranha aqui Gente, é tanta teia de aranha É tanta teia de aranha Que a gente anda assim, ó E gruda O carro mesmo tá Tá virado só que em teia de aranha Música 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 Música